Fala, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast França e Simas. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, gente. Vocês lembram do Kaiser, do Carlos Kaiser, que eu trouxe semana retrasada? Aquele grande amigo do futebol? Pois é, hoje eu trouxe a gata dele, Rosana Menezes. Tudo bem, querida? Tudo, gente. Muita vida. Primeiro que você é linda pessoalmente, gente. Você é maravilhosa. Ela é realmente muito linda. Gente, ela é linda, linda, super simpática, tudo de bom. Então, ele tem motivo pra ter ficado gamado. Ele tem motivos. Ah, deve ter tido, realmente. Olha, ele contou algumas coisas. Muito motivo. Ele contou algumas coisas aqui pra gente que a gente vai querer saber. A gente pode invadir sua privacidade, não pode? Pode e deve. Então, vamos com tudo. Primeira coisa que eu queria saber. O que aconteceu entre você e o Dante? É Dante? Diogo Defante. Diogo Defante. Diogo Defante. O grande Diogo. O que aconteceu com o Carlos? Quando falou aqui, ele falou com uma empolgação. Ela agora é minha, mas era dele. Eu tomei pra mim. Foi assim, desse jeito. É macho. Aí eu falei, como assim? Eu preciso saber da boca dela como aconteceu isso. O que aconteceu? Como que você... Como? Cara, tem coisas que acontecem na nossa vida, nós mulheres, que nem a gente consegue entender. Nem a gente mesmo, né, gente? Vamos combinar, né? Eu tinha um relacionamento aberto com o Diogo Defante. Ah, então foi mais fácil. Aberto. Aberto. Eu sempre falo isso, já saiu em várias matérias sobre. Então, até pro meu trabalho dele, nós fomos amigos há mais de quatro anos. E acabou acontecendo. E foi super bacana, super legal. Fizemos vários trabalhos. E nesse meio tempo, pós um certo tempo, não vamos comentar detalhes na vida, aí uma amiga minha, Sônia, te amo, é uma estilista maravilhosa, me apresentou o Kaiser pra ser atleta, treinar com ele. Ah, sim, porque ele tem aquele negócio de trabalho com atletas. Isso, porque ele é personal, trabalha com atletas e tal. E daí, então, eu fui, ele me botou, deixa eu fazer uns procedimentos, não fui ele participar fisicamente falando, e fui, ele fez um online, uma coisa assim. E eu ganhei o troféu Elders, né? Se eu não me engano, acho que é isso, né, Kaiser? O Wellness. É o Wellness. É isso, né, gente? Que a gente dá uma falhada aqui. É o Wellness. Isso, aí eu ganhei, entendeu? Eu fiquei até abestada. Falei, gente, a gente nem é atleta, ganhou um negócio assim, tá ótimo. A gente, você tá maravilhosa, né, meu bem? O troféuzinho foi ótimo. Deu ótimo, ótimo, né? E aí, foi rolando o clima, foi rolando o clima. O Kaiser também não tá de bobeira, nunca esteve. É, já. Aí, foi rolando e a gente tá aí, tá sendo super legal. Cara, eu adorei ele, ele é muito, muito legal. Ser humano, quando falei do Renato, ele ficou super emocionado e me emocionou também. Então, assim, muito legal, gostei muito de saber que vocês estão juntos. Porque ele tem uma história muito forte, realmente, né? E tem a questão do Renato, que é muito amigo dele, realmente, né? Que foi assim, é o suporte dele, é o chão dele. Ele falou isso aqui. Ele é o chão dele, isso é verdade. E isso é legal, você tem esse tipo de amizade, né? Que hoje é muito difícil, né? Justamente. Muito, nossa. Me conta uma coisa, amor. Como que você consegue ser jornalista, empresária, modelo, fazer tudo isso, ainda concorrer, ainda ganhar o título de wellness? Boa pergunta. Não me pergunte que nem eu sei. Só faz, só sei que vai acontecendo. Sabe o negócio da cachoeira? Sim. Você consegue segurar água? Não dá de como. Então, você vai lá, você vê que tem pedras e mais pedras, e aqui e tal, e ela vai indo. Vai indo, né? Ela vai indo. É assim que eu sou. Quando vê, já foi, né? Quando vê, tô indo, tô aqui, como eu estou aqui com você. É. Através, claro, um querido, né? Que, pô, no amor da minha vida, a gente tem que fazer o meu chancê aqui, né? Porque a gente tem que saber. Claro, tem que fazer. Ele fez o teu, ele botou tua foto aqui, meu amor. Ah, menina, não eu vi, Géss. Ah, Jó. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Eu acho muito legal a questão da energia, né? De você fazer um trabalho bacana e a pessoa reconhecer. Sim. Eu costumo dizer que eu tenho uma autocrítica muito grande. Porque, assim, você fazer uma coisa, fazer com você, ou reconhecer o que você já fez, é muito complexo. Tu consegue isso? A gente não consegue. É, é verdade. As pessoas reconhecem mais, às vezes a gente fica meio, né? Mas de todas essas que ela listou, qual que você acha que você se dá melhor? Se você pudesse escolher só uma dessas? Ser só jornalista ou só trabalhar? Nenhum nicho específico. É só essa opção que você tem. Qual o caminho você seguiria? Gente, vou te falar. Todos os caminhos são maravilhosos. Sim. Sério? De verdade. Tipo, ela é 220 volts. É, é. Ela chegou aqui muito... A energia é ótima. Ela é incrível. Tô apaixonado. E outra coisa. Tô brincando, Kaiser. Não, agora... Ótima, gente. Agora, uma das melhores partes. Conta pra gente do teu olho em fãs. Qual a plataforma que você tem. Isso é muito importante, né? Porque o pessoal ama, né, gente? Então, a gente vai ter uma bozinha aqui. Tá tirando o fã de flecha. Oi? Então, o que acontece? Voltando ao que ele tava falando, dentro do que você tá falando. Eu amo tudo o que eu faço. Nada que você me vê fazendo, eu não faço por obrigação. Primeiro que eu detesto. Acho que você tem que fazer tudo com amor, pra poder sair bem bonito. Concordo. A gente procura ter uma excelência pra dar o melhor, né? Não só pra mim, como pra quem também tá almejando isso, né? Você fazer uma troca, um trabalho, uma parceria, seja lá o que for. Agora, uma novidade que aconteceu comigo, que foi por conta do meu último relacionamento, foi quando eu resolvi entrar pra plataforma. Sim. Isso tá em matérias. Foi muito frustrante. Eu resolvi, falei, quer saber? A gente foi cabo do sexo duas vezes. Eu fiz dois números. É, eu quero saber sobre isso também depois. Não é verdade? É claro. Aí, tipo assim, levava fome sem deitar na cama. Qual a diferença, né? Levava fome e deitar na cama. Sim, sim. Estou adorando deitar na cama, tá? Continue procurando. Que eu estou amando. Mas e o Cássio? Ele é ciumento? Ele concorda assim? Ele fica com ciúme do teu trabalho? Fica. Fica. Fica, fica, fica. Isso é normal, né, gente? Mas, assim, já me conheceu dessa forma. É. Foi uma coisa que, quando eu resolvi entrar pra plataforma, eu tomei essa decisão. Todos os meus relacionamentos duradouros, vamos dizer assim, não vamos falar que ficou, deixou de ficar, não, né? Todos foram muito frustrantes. Eu tenho sorte no negócios, mas não tenho sorte no amor. Caraca, somos duas, amiga. Bate aqui. Somos duas. Força, a gente uma hora consegue. Ô, dedinho, pô, dedinho. Porra, fala não, vida. Eu prefiro não comentar da minha. É melhor, né? Porque, olha... Porque é melhor. Eu tenho a dor, assim, tinha que cair até o gotinho. Eu tenho um negócio aqui. Já tá tudo normal, o psicólogo tá em dia. Eu tenho emoção aqui, gente. Não dá, não. É muito forte, né? Tem gente que dá só... Dá até um tico de inveja. Uma inveja saudável. Saudável, é. Mas que dá, dá, né, gente? É, claro. Pô, a gente vê declarações de amor, é coisa de Deus, né, gente? Aí tu fica assim, meu Deus, as declarações todas para mim foram tão falsas. Porque todos me sacanearam, todos me traíram, entendeu? Caraca, nem uma coisa. Mentira. Todos. Tô te falando. E outra coisa, não existe negócio de mulher bonita e gostosa, não. Olha só. É, não existe. É, recentemente a gente viu, né? Fala, deixa ela falar. Fala. Não, não tem. Não tem esse negócio. Não tem. Você pode ser gorda, pode ser... Eu amo as gordinhas. Eu acho vocês super sensuais, sabe por quê? Vocês fazem coisas que eu não consigo fazer. É. Olha o que eu fiz polidense há três anos. Mas tem uma menina, a Lara, que é muito minha amiga, e ela faz um polidense que eu não consigo nem fazer como ela faz. E é gordinha. E é gordinha. Maravilhosa. Cara, que sexy, sabe? Eu acho isso muito legal. Tu não tem corpo. Você pode ser mulher, você pode ser homem na cama, você pode realizar o maior fetiche do cara. É mal caratíssimo. Se o cara quiser te sacanear, é porque ele é mal caráter. Ele precisa de uma autoconfirmação. E geralmente traz sempre com merda, né? Normalmente. A mulher é maravilhosa, a mãe tinha o... Não é? Não, não tô desmereçando. Cada um com seu papel. A gente sabe, né, França? A gente tem... Cada um com seu papel. Mas não é? Mas não é? Podia pelo menos ter um niveuzinho. Exatamente. Mas não tem. Por quê? É queda livre. A pessoa sai de um patamar, assim, de um relacionamento e se joga. Porque ele não consegue. É. Essa é a verdade. É verdade. Ele precisa se posicionar de uma forma pra ver se realmente ele consegue ser homem. É. Então foi um dos motivos de eu entrar. Sim. Quando eu entrei, eu vou te falar um negócio. Minha biografia vai ser lançada até meio do ano que vem. Vai ser lançada. Tem 50% já inscritos. Uau, que legal. E o que acontece? E eu vou fazer a biografia da plataforma. Vai. Não vou falar nome de ninguém. Sim. Sabe? Mas eu vou te falar a parada. De verdade. Você também está na plataforma. Você pode dizer a mesma coisa que eu tenho certeza. Vai. Eu nunca fui tão bem tratada como eu sou. Amada. Muito. Mas não interessa. Às vezes vai ser porque quer te comer. Não interessa. E o cara que está com tigre não está te comendo? Exatamente. Então ele tem que pelo menos fazer obrigação, porra. Exatamente. Para pra pensar a vida. Gente, os seguidores. É verdade. É verdade. Eles tratam com muito amor e muito carinho. É outra parada. É. É uma coisa, assim, surreal. É uma coisa, assim, surreal.